Aproxima-se o dia da dolorosa. Meu Deus, de que maneira pagarei essas contas? Oh vida difícil, não há dinheiro que chegue. Socorro, socorro. Eis a salvação. A liquidação de verão das lojas Garbo, onde se compra os melhores artigos por pouco dinheiro e não esqueça, o seu crédito vale mais nas lojas Garbo. Na tradicional liquidação de verão das lojas Garbo, oferece a melhor roupa, maior comodidade com 5 modernas lojas, maior variedade e melhor qualidade de tudo para homens e rapazes. Melhor preço, graças a crescente preferência dos elegantes. Garantia absoluta, através da primeira lavagem grátis, as melhores condições de crédito e agora um sensacional concurso, distribuindo inteiramente grátis um Ford 1951, um aparelho de televisão GE e outros valiosos prêmios. Lembre-se, seu crédito vale mais nas lojas Garbo porque compra a melhor roupa. Música Música Música